Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. No Veda agora, né? São 30 dias, vocês vão ter que me aguentar todo dia voltando aqui no canal. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de coração. Não é o coração físico, não é o coração físico, não é a máquina que funciona. Mas o sentimento, a parte emocional, quando a gente fala coração, né? Engraçado que ela tem dois aspectos. Tem um aspecto físico, mas o coração, assim, né? Quando Deus fala do coração, é a parte do sentimento que a gente tem, né? E eu queria falar a respeito disso com vocês sobre sentimentos do coração. Então, mágoas que a gente acumula no dia a dia, você tem dificuldade de perdoar? Você tem dificuldade de deixar pra lá as coisas que as pessoas fazem pra você? Você tem o hábito de carregar aquilo que a pessoa te fez ou a própria pessoa nas tuas costas? Pois é, o assunto de hoje é sobre a gente aliviar os pesos das nossas costas. Porque tudo que a gente acumula faz mal pra nós. Então, a mágoa, a falta de perdão, a raiva, o sentimento de vingança, são sentimentos que nos colocam muito pra baixo. Quando a gente gasta toda a nossa energia pra pensar sobre uma pessoa que nos fez mal, que nos magoou, que nos prejudicou, e a gente fica com aquele sentimento, com aquele pensamento, a gente leva a pessoa pra nossa cama toda noite. Toda noite a gente vai dormir e a pessoa tá lá, esperando, dorme lá no meio da gente, assim, ó. No meio da cama, junto com a gente. Porque a gente não consegue tirar do coração. E é uma coisa interessante, porque o perdão é um mandamento de Deus, né? Deus não sugere, assim, ele não fala assim, olha, por favor, se um dia você quiser perdoar, é o mandamento, ele fala assim, perdoe. E é interessante porque o Pai Nosso fala sobre isso. O Pai Nosso, não sei se vocês já perceberam, mas ele fala, Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos também aqueles que nos ofendem. Ou seja, quando a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Gente, não sou eu que tô falando isso, tá? Tô falando pras pessoas que creem em Deus e que creem que a Bíblia tá lá, que Jesus falou e tá lá. Então, é mais ou menos assim. Então, gente, vamos tirar essas bagagens das costas. Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de perdoar. Ninguém tem facilidade de perdoar. Só que como é um mandamento que Deus nos deu, que Jesus nos deu, ele também nos capacita a perdoar. Então, quando vem aquele sentimento ruim, aquela raiva, aquela ira no coração, e a gente fala assim, olha, Deus, eu tô com raiva, tô brava com aquela pessoa, aquela pessoa me magoou, me feriu, mas eu quero perdoar, me ajuda a perdoar. O Espírito Santo vem e ele pega aquela sensação do perdão e coloca no nosso coração. E como é o mandamento e a gente obedece, o Espírito Santo vem e coloca o sentimento. E um engano muito que a gente comete é falar assim, ah, mas eu não tô sentindo ainda, não tô sentindo de perdoar. Quando eu senti no meu coração, eu perdoo. Mas não é assim que funciona. Primeiro você decide o que você quer perdoar. O Espírito Santo vem e coloca o perdão. E a gente fica com o nosso coração livre, porque o coração pesado, com mágoa, com raiva, com sentimento de ódio, sentimento de vingança, ele adoece não só a alma, ele adoece o físico também. Tem pessoas que eu conheço, e você também deve conhecer alguém, que tem tanta raiva, tanta falta de perdão, que a pessoa tá doente, porque adoece. É uma coisa assim que adoece os ossos, a gente fica mal. E nós não precisamos carregar esse peso, porque no dia a dia, a nossa bagagem diária, ela já é pesada. A nossa bagagem, que a gente tem que carregar todo dia, com as demandas do dia a dia, ela já é uma bagagem pesada. Então, mais essa bagagem, a gente não precisa carregar. A gente tira, fala assim, olha, Senhor, eu não quero, Deus, eu não quero ter esse sentimento, me ajuda a perdoar, me ajuda a ficar livre desse sentimento. E é assim que a gente faz, um belo dia você acorda e você fala assim, nossa, nem tô sentindo mais nada. E é assim que funciona, gente. Então, eu ia até postar outro vídeo amanhã, não sei porquê, me deu vontade de fazer esse vídeo agora, até sair do banho agora, tava aqui meio de qualquer jeito. Falei, não, mas eu vou fazer, porque me deu vontade de falar a respeito de mágoa e de dificuldade de perdoar. Se você tem essa dificuldade, coloca diante de Deus, não deixa isso te consumir, não, porque acaba fazendo mais mal pra você do que pra pessoa do qual você nutre esse sentimento, ok? Gente, nós vamos estar juntas todos os dias, porque hoje é o quarto dia, nós ainda temos aí, ó, muitos dias pela frente no VEDA. Então, se você gostou, compartilha, se você gostou, dá um clique aí no joinha. Se você não se inscreveu ainda, por quê? Vai lá, ó, clica no botãozinho, se inscreva, ajuda a divulgar, pra que o meu canal cresça também, ajude a divulgar, ok? Gente, um beijo, e até o próximo vídeo, que é amanhã, porque amanhã eu volto. e amanhã eu volto.